Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no último vídeo, a gente não conseguiu terminar nada, 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 porque é dificílimo essa fase daqui. Eu quero ver se agora pelo menos eu consigo, e agora eu estou torcendo para a gente pelo menos conseguir agora fazer alguma coisa decente, porque está difícil demais da conta, difícil demais da conta. Vamos botar um desse aqui, e a gente explode esse polvo que está aqui, e a gente bota mais um negócio aqui, oh meu Deus, eu queria algum que queimasse, vamos botar um aqui, e a gente tenta ver se a gente, ai meu Deus do céu, qual que eu coloco gente? Não está aparecendo nada, mas tomara que esse seja o último, e que não tenha uma onda final, senão mais uma vez a gente perde. Oh maravilha, terminamos só usando o milho opulta, praticamente o girassol, o alho e a abóbora. Bora para o nível 8 do nosso telhado. Olha, o milhozinho foi legal, eu acho que eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, hein, botar um desse, botar esse, cadê o sol, gente, eu não posso deixar de botar sol não, meu Deus. Qual que eu boto mais? Uma pimentinha, o chuchuzinho, nessa hora também vale a pena. Bora lá, tum tum. Começando, colocando muito girassol, e a gatinha me aparece aqui, miando, miando, miando. Quer brincar, dona lua? Hum? Quer brincar agora que a mamãe começa a gravar vídeo? Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Vamos ir colocando bastante coisas aqui, vamos no girassol, vamos ver se a gente consegue ir colocando. Ai, eu peguei, errei, hein, eu tinha que ter colocado o alho. Eu simplesmente errei, 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 porque era o alho que eu tinha que pôr. Não botei, não botei, não botei, não botei, não senhor, não botei, e agora eu me dei mal, eu me dei mal. Vamos botar mais um aqui, vamos aqui no girassol. É o brinquedinho novo que eu comprei pra você, que você quer que eu brinque com você mesmo? Sério, brinquedinho novo? Uau! Você quer muito brincar, cabritinha? Hum? Hein? A gatinha aqui, gente, ela não pode me ver jogando plantes versus zumbis, porque ela tem ciúmes. Ela fica com ciúmes de quando eu jogo plantes versus zumbis. Pode uma coisa dessa, galerinha? Que doideira, não é mesmo? Mas ela tem ciúmes. Ciúmes de você. Ciúmes de você, ela tem. E é ciúmes. Ah, eu tinha que ter colocado ali, ó, porque ele acabou de comer meu negócio hoje, gente. Comeu meu negocinho, comeu meu negocinho, comeu meu negocinho. Não pode comer o negocinho da gente, não, gente. Pode comer o negocinho da gente, não. Tá bom? Não pode comer, não. Não pode, pode não. E agora eu quero ver se eu boto um chuchu ou o que que eu boto... Ah lá, tá comendo os nossos trentudos, gente. Ô, 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 ô. Vou... Ah, não. Eu não quero você comendo mais um negocinho que a gente plantou aí com todo carinho. Com todo carinho que a gente plantou, viu? Com todo carinho que a gente plantou. Não quero uma coisa dessas com a gente, não. Ai, 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 ui, ui. Gente, eu tenho que colocar um desse. Um desse, porque senão ele vai comer tudo aqui. Mais o quê? Um desse aqui. Ok, ok. Eu tenho que colocar... Ó, vou botar um chuchu, não adianta não, porque eu não quero... Esses caras com cabeça de cone, eles são muito poderosos. Aí, o negócio complica pra gente. Entende? Complica. Eu não quero nada complicado pra mim nesse momento, não. Não quero nada complicado nesse momento. Eu quero... Sem complicação. Já foi muito difícil jogar aquele mundo. A gente perdeu no último vídeo. Então, não quero perder agora, não, senhor. Não, senhor. Não quero perder, não, senhor. Olha aqui. Vamos botar um negócio desse aqui. E já colocar uma parada dessa aqui. Ok. Ô, pitinininha. Eu brinco com você quando terminar de ficar falando. Vou brincar pra caramba com você, gatinha. Não sei se é do vídeo aí vocês conseguem escutar, gente. Ela desesperada aqui pra brincar com a gente. Com a gente, não. Comigo, né? Falei errado. Ó, grande horda de zumbi se aproximando. Ok. Mas parece que travou. Ah, não. Travou, não. Parecia que tinha travado. Ó. A gente tem que conseguir encontrar mais uma parada ali. Pra gente colocar... Poxa, eu vou encher de milho puta aqui. Depois eu vou me preocupar com qualquer outra coisa. Eu tenho que primeiro encher as coisas aqui. Eu tenho que encher as coisas aqui. Vou botar mais aqui. Agora ali eu vou tentar botar um chuchu. Vamos ver se o chuchu aparece aqui, ó. Tomara. Vamos pegar o chuchu aqui. Vamos pegar mais milho aqui. Vão me colocando. Vão me colocando. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Calme-se, calme-se. Mais um milho aqui. Porque tá vindo muita gente naquela primeira fileira lá. Que eu nunca vi disso. Por que que vem tanta gente na última lá? Agora vamos, que vamos, que vamos. Ó. Eu acho... Vou botar uma milho puta aqui. Ok. Aí quando vier um vazinho... Eu boto o vazinho. Aí nem vou botar nada, não. Vou primeiro... Por enquanto vou... Não tenho... Vai me dando desespero. Eu não vou botando é nada. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Vamos lá. Mais um desse aqui. Vamos ver. Ó. Dá pra colocar um vaso. E um desse. Ok. Pelo menos eles vão... Né? Perdendo um pouco mais de tempo ali. Agora a gente bota mais milho. Mas aí, meu Deus do céu. Ele vai comer. Vamos botar isso aqui. Ó, mais milho aqui. Milho é bom. Milho é bom. Milho é bom. Milho é bom. Opa. Um desse. Um desse. Ih, tem gigantão. Não tinha visto isso. Eu não tinha visto isso. Então vamos queimar ele aqui. Ai, meu Deus. Vamos queimar logo. Ai, meu Deus. Não tem como queimar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bota um aqui e queima. Queima logo. Queima logo. Gigantão a gente tem que queimar. A gente não pode perder tempo, não. Gigantão a gente não perde tempo, não, gente. Não perde tempo mesmo. A gente simplesmente vai lá e... Péu. E pronto. Coloca as coisas aí. Vai lá, minha filha. Vai lá. Aqui tá um negócio periclitante. Vamos plantar um desse. Chegar mais aqui, planta um desse. Ok. Ih, tá comendo nossa planta. 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 Parou de comer. Ok. Ih, tá comendo lá em cima, gente. Peraí, 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 peraí. Peraí, tão comendo aqui. Peraí, 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 peraí. Que tão acabando com a nossa plantinha aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Bota um chuchu já, beleza aí. Que eu não quero isso, não. Sai pra lá, chulé Sai pra lá, chulé Mais uma aqui Ok Agora a gente precisa de muita coisa pela frente aqui, hein Ó Vou assistir um videozinho Pra se eu entrar em pânico e desespero E tudo mais Vou tacar uma pimentinha aqui Já coloco Mais uma milho puta aqui Eita ferro, gente Estão comendo é tudo Bota um chuchuzão ali Ok Agora, gente, eu queria muito ter outra abóbora Outra abóbora pra mim seria Essencial Pra colocar aqui nas paradas Ó Vão me colocando Vão me colocando aqui E agora, José Agora a gente coloca um aqui E vamos explodir Que a gente vai explodir todos esses que estão do ladinho aí, ó Vai ser maravilhoso E agora? E agora, e agora, e agora Bota um desse aqui, um chuchu Pega todos os caras aí Ai, 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 ui, ui Bota pra cá Bota pra cá Bote mais um Ixi, gente Eles estão comendo tudo ali, ó Eles estão sendo malvadão Vão queimar Esse polvo que tá vindo aqui, ó Vou queimar Eu não sei qual que eu queimo Vou queimar esse Porque eles estão destruindo coisas demais Ai, gente Eu queria mais desse Dessa abóbora Ó o gigantão vindo O gigantão tá vindo ali Talvez seja interessante A gente já colocar Uma parada aí, gente Não botei parada nenhuma Calma Que eu vou botar Aqui, ó O chuchuzão Pelo menos O chuchuzão O chuchuzão não pegou ele? O chuchuzão não pegou ele, gente Ah, pegou É porque ele demorou a cair, hein Ele demorou a cair Cruz credo Ó Acalmem-se Tá vindo muita gente ali Não tá legal Não tá legal o chuchu Meu Deus Tá destruindo tudo O que eu faço? Não Vamos botar um chuchu Vamos botar um chuchu Porque Ai, meu Deus Comeram o nosso trem aqui Bota um chuchu Pega ele Isso Calma Agora sim Uma nova onda Eita, ferra Agora o negócio vai ser feio Feio, 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 feio De uma redescia Vamos, gente Eu preciso de mais coisas aqui Por favor É a última Por favor Olha lá Chega o povo roubando tudo O povo que fica querendo roubar Que fica jogando Onde não deve ser jogado Ah, não Fala sério Olha lá Vindo gigantão Oh, meu Deus do céu Aqui, ó Começa a comer Eu já vou tacar aqui Quando comer o milho A gente já taca aqui E já queima esse povo Que tá vindo Ai, ai, ai Ui, ui Ai, meu Deus Esse menorzinho Esse pequenininho aqui Tá vindo Meu Deus do céu Não tá legal Não tá bonito O gigantão não morreu O gigantão não morreu Tô com medo do gigantão O gigantão não morreu A gente tem que esperar aqui Pra colocar alguma coisa No gigantão Meu Deus do céu Calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Vou botar um negócio aqui atrás Porque se vier pimenta Se vier pimenta A gente taca pimenta, minha gente A gente taca pimenta Ai, não, 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 não O chuchu, vai chuchu de novo nele, mete chuchu nesse homem aí, boa! O zumbi gigantão caiu! O zumbi gigantão caiu!